A Organização Mundial da Saúde definiu ontem que a doença respiratória provocada pela infecção do novo coronavírus deverá agora ser chamada de Covid-19. E o balanço é cada vez mais assustador, a cada dia tem mais e mais casos. Por enquanto, no Brasil, nenhum confirmado, alguns suspeitos, mas nenhum confirmado. Até ontem, nós noticiamos também o caso da senhora de Aparecida, internada em Guaratinguetá, no Hospital Frei Galvão, já foi descartado, dois casos em São José foram descartados e outros oito estão sendo investigados no Brasil. Nós vamos buscar para falar com vocês e responder as suas perguntas sobre coronavírus ou o Covid-19 agora, o pneumologista doutor José Roberto Magda Filho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Assusta, hein? Assusta, assusta. Realmente, é uma situação de emergência no mundo, mas a gente, do mesmo jeito que assusta muito, a gente tem que manter a calma nessa hora, porque ainda não chegou no Brasil. E a gente vai mostrar alguns dados que talvez a gente está se preocupando muito na China e a gente tem vírus mais maléfico, mais letal aqui no Brasil, que é o vírus da influência, o H1N1, que logo, logo vai estar voltando aí com mais intensidade. E que mata jovem, mata muita gente também. Mata e tem se mostrado mais letal do que o coronavírus. Nossa. Então, a gente tem que cuidar muito do coronavírus, sim, mas não esquecer o que está acontecendo no nosso quintal aqui. Mas olhar para a gente, né? Com certeza. E você está bem? Estou bem. Está todo elegante hoje? Obrigado. Primeiro programa do ano tem que vir bonito, assim. Está certo, doutor. Ele também é time Santa Receita. Então, o programa é seu. Vamos mostrar esse mapa que o doutor me explicava. É atualizado a todo momento, porque a todo momento nós temos novos números aí de pessoas que contraíram o vírus ou que foram vitimadas por ele. Isso aí. Então, nós vamos mostrar algumas informações bem importantes. Pode passar o próximo, por favor. Que é uma doença viral respiratória. Então, como que eu pego uma doença viral respiratória? É quando a pessoa tosse do meu lado, ela espirra do meu lado, às vezes ela solta gotículas. E isso, esse vírus, essas substâncias vão entrar na minha via respiratória. E são invisíveis, né? São invisíveis, isso. A olho no a gente não consegue ver. Chegou no meu pulmão, cai na corrente sanguínea e começa a dar os sintomas. Então, é muito importante a gente imaginar isso, porque vai pegar de quem? De quem está próximo da gente. Se é o vizinho que mora na casa do lado e está tossindo, não vai pegar. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, até fala que a distância que a gente tem que manter de alguém infectado é, no mínimo, dois metros. Então, eu chamo a atenção para o carnaval. Imagina alguém, ainda bem que não chegou no Brasil, num carnaval com coronavírus, aquele aglomerado de gente. Corre o risco de tossir, de espirrar e passar para todo mundo que está do lado. Quer dizer, não vai contaminar uma única pessoa. Se essa pessoa tossir ou espirrar, essas gotículas vão se espalhar e quem estiver perto vai pegar. Sim, e uma coisa bem interessante... Mas não está no Brasil. Não chegou no Brasil. É um exemplo que o doutor está dando. Isso, e uma coisa muito interessante é que o coronavírus tem alguns pacientes que transmitem a doença sem mesmo ter os sintomas. Ou seja, eu estou bem, não sinto nada e ao tossir, ao espirrar, eu posso transmitir a doença mesmo sem sintomas. Por que ela demora, desculpe, mas por que ela demora 14 dias para aparecer? Não, na verdade ela pode demorar até 14 dias, que é o período de incubação. Na média, depois que você entrou em contato com o vírus, está demorando na média 5, 6 dias. Mas pode demorar um pouco mais. Pode demorar até 14 dias. Então, por isso que a gente escuta muito deixar na quarentena por 14 dias. Porque se eu tive contato com alguém que tem coronavírus e não desenvolvi a doença nos 14 dias próximos, eu não vou ter a doença, não vou ter pego essa infecção viral. Agora, é por isso que você disse que eu posso não saber que estou e estar contaminando pessoas. Isso, então, por isso que é muito importante, se chegar no Brasil, começou a ficar um pouquinho doente, pessoal, é melhor ele ficar em casa, faz repouso. Na dúvida, fica só doente você, não passa para o seu filho, não passa para o seu esposo. Mas quais são os sintomas principais? É os sintomas muito parecidos com a gripe. Então, o principal sintoma do coronavírus é febre. Quase 100% dos casos de coronavírus dá febre. Outros sintomas, falta de ar, tosse, catarro no peito, mal-estar geral, não são sintomas específicos do coronavírus. Então, é por isso que no Brasil também a grande maioria dos pacientes que eu suspeitava de coronavírus, após ter feito o exame, mostrou que, na verdade, era influência. Então, por isso que eu falei, a gente está muito preocupado com o coronavírus, mas tem gente morrendo de influência, que aí sim, a gente já conhece o vírus, a gente sabe que tem tratamento e a gente sabe que tem vacina. Você sabe, doutor, que eu fiquei muito assustada, que na época minha mãe estava viva, internada na UTI, do Hospital São Luís, em São Paulo, e eu vi a morte de um garoto, 21 anos, com influência H1N1, que às vezes os casos são meio distantes, você ouve falar, mas mata mesmo, não? Mata mesmo, é. E até jovens, fortes e tudo, é assustador. Sim, a influência, infelizmente, se dá uma pneumonia por influência, a chance de você morrer é de 25% após você ficar internado. Então, é uma doença que a gente está falando que é muito grave. Enquanto o coronavírus está matando, na média, de 2% dos pacientes, ou seja, de cada 100 pacientes que tem coronavírus, 2 morrem, a influência aqui no Brasil, de cada 100 que internam por influência, 25 morrem. Para a gente ver quão letal que a influência, que é o H1N1, é. Uma coisa que é bem interessante, como começou, né? Então, aqui a gente já vê que pode ser uma coisa diferente que no Brasil dificilmente vai acontecer, porque lá na China eles comem coisas muito peculiares. Morcego, cobra, e começou nesse mercado central de Wuhan, onde... Então, foi do morcego? Porque a gente escuta muito. Foi do morcego? Não. Morcego foi fake news. Foi esse réptil que parece muito um tatu. Tatu bolinha. Parece muito tatu. Lá é uma iguaria. Então, eles colecionam isso, deixam em casa e comem. É um réptil que tem só lá na China. Então, as pessoas comeram esse réptil e automaticamente contraíram o vírus do coronavírus, que o réptil tinha, e aí eu tossi, espirrei e passei para as pessoas que frequentavam esse mercado, que é o mercado de Wuhan. A culpa é dele? Aquele bonitinho ali, ó. A culpa não é dele, a culpa é de quem comeu ele. De quem comeu ele, é verdade. Ele não tinha. Ele tinha o vírus, mas não tinha doença. Ele tinha o vírus, mas o vírus nele também não fazia tão mal. Tá bom. Próxima. Vamos para a próxima. Quem está morrendo? Quem está morrendo, né? Então, se eu pegar coronavírus, eu morro? Então, foi feito um estudo bem grande na China que quem está morrendo? Gestante, porque tem, infelizmente, uma mudança na imunidade, então gestante é mais propício. Pessoas idosas, pessoas doentes, que têm doença crônica, insuficiência cardíaca, doença pulmonar, doença renal, são pessoas que morrem mais. Doenças que estão... Pessoas que estão fazendo quimioterapia, que têm câncer, são as pessoas que morrem mais. Ah, mas eu vi que o médico, inclusive o médico que descobriu o coronavírus, ele morreu. Mas ele, provavelmente, ele foi infectado por vários doentes, porque quando ele descobriu o coronavírus, a gente não sabia o que os doentes tinham. Então, ele entrou em contato com várias pessoas, inclusive as pessoas que, infelizmente, morreram no começo dessa epidemia, morreu sem saber do que que era, né? Próximo. Mas esses são os mais afetados, né? São a população mais afetada. O grupo mais afetado. Vamos ao próximo. Acho que emperrou lá. Não, deu certo. Fake news. Infelizmente, muita gente acaba aproveitando o momento de desespero da população para vender coisas que não tem nenhuma comprovação científica. Isso é triste, hein? Então, vitamina D, vitamina C. Se eu tomar muita vitamina D, muita vitamina C, infelizmente você corre o risco de, mesmo assim, ter vírus, ter coronavírus. Então, isso é fake news. Tem muita gente divulgando. Tem que tomar vitamina D. Eu vendo vitamina D para prevenção de coronavírus, isso não é feito, não é fato. E o exagero, desculpe, o excesso no uso de vitamina D pode trazer problemas à saúde? Com certeza. A vitamina D é um hormônio. Se eu tomo muito hormônio, eu posso ter uma hipervitaminose D, pode trazer, inclusive, doenças renais, doenças graves renais. Então, nem as vitaminas devem ser tomadas sem orientação médica, principalmente compradas pela internet, né? Isso. E uma coisa bem interessante, que isso aqui é do Ministério da Saúde, se eu comprar produto que veio da China, eu posso pegar coronavírus? Eu já recebi essas perguntas várias vezes na rede social. Ah, porque muita gente compra produto que vem da China. Isso. Então, se eu comprar o celular que veio da China, eu posso ter o vírus? Não. O vírus, ele é muito fraquinho, apesar de estar matando muita gente. Então, se eu, por acaso, eu estou produzindo um celular, eu tossino um celular, esse vírus vai morrer, ele não vai chegar aqui no Brasil. Quanto tempo ele resiste, assim, no ambiente? Ele não resiste nenhuma hora no ambiente. Então, se eu tossi na minha mão, dei a mão para alguém, alguém colocou na boca, pode pegar coronavírus. Mas não em objetos, em produtos chineses, inclusive em pastelaria chinês. Pessoal, o momento não tem coronavírus no Brasil. Então, você, inclusive, lançar medo, criticar pessoas que são da China, isso é, infelizmente, você está fazendo coisa errada. Porque a gente vê na rede social muito isso, preconceito, não tem coronavírus na China, no Brasil, desculpa. Graças a Deus. E esse aqui é um mapa que é muito interessante, que é um mapa que, inclusive, eu coloquei hoje, 9 horas da manhã, que mostra a situação do coronavírus no mundo. Então, atualmente, a gente tem 45.204 casos confirmados. É muito, é muito. Só que a maioria, aqui no mapa mundo, está mostrando. É na China. A grande maioria dos casos são na China. Mas não quer dizer, desculpe, que esses 45.000 vão morrer. Não, isso. E olha aqui. Quantos morreram? 1.116. Até as 8 da manhã. Vamos ver até a noite. Até as 8 da manhã. E a gente faz uma relação. 45.000, 1.116 morreram. 2% dos infectados morrem. H1N1, a gente viu que até 25% pode morrer. Aquele SARS, que já foi um surto de coronavírus, 10% das pessoas morreram. E o MERS, que foi outro surto viral, que aconteceu no Oriente Médio, 15% das pessoas morreram. Ou seja, o coronavírus é perigoso? É. É um problema de saúde pública mundial? Sim, mas ele não mata tanto. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que aqui na América do Sul não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. Então, muita calma nessa hora que não chegou no Brasil e não chegou na América do Sul. Ok. E como eu disse, pode vir, doutor. Acabou ali? Acabou, né? Tem coisas piores aqui no nosso quintal. Agora, por que aquele médico chinês, e ontem as notícias internacionais traziam isso, um outro médico chinês, não o que detectou em primeiro lugar e alertou que já faleceu, mas disse que é um surto que deve durar até abril, deve estar resolvido. Por quê? Então, é porque o governo da China está fazendo um programa muito interessante. Porque as vacinas vão demorar, não é? A vacina provavelmente esse ano a gente não vai ter ainda, a vacina do coronavírus. Mas o governo está isolando a população, que está colocando em quarentena. Então, ninguém pode chegar, ninguém pode sair dessa região de Wuhan. E a gente sabe que o vírus, se eu não passo para a pessoa em até 14 dias, esse vírus vai morrer no meu organismo e eu vou conseguir me recuperar. Então, a transmissão viral, apesar de ser muito rápida, ela passa mais tempo também sem eu conseguir transmitir. Então, se eu pego aqui a população de Santa Receita, vamos dar um exemplo, é uma população que está infectada de um vírus. A gente tranca todo mundo aqui dentro. Vai morrer gente? Vai. Vai sobreviver gente? Vai. Mas a gente não vai passar esse vírus para a população em seguida. Então, tem como controlar aquilo e o vírus ir se acabando, é isso? Sim, sim, sim. Por isso que ele fez essa previsão? Isso, que foi o que aconteceu com as outras epidemias. O SARS demorou mais ou menos seis meses. Aqui no Brasil, outra coisa que a gente pode também ficar um pouco mais feliz, que esse tipo de vírus gosta muito do frio, que é o que está acontecendo lá na China. É o momento do inverno chinês. No Brasil, a gente está no verão. Então, pode ser que se chegar no Brasil, ele não tem tanta... Sobreviva tanto. Isso, boa sobrevida. Então, ele vai acabar morrendo. Então, se eu pego a população, que mais de 90% dos casos estão na China, eu consigo isolar isso, pode correr o risco do chinês ter mais vírus. Mas a gente, no resto do mundo, está bem protegido. Outra coisa que eu gostei de saber, que você trouxe informação, porque nós já falamos aqui o perigo que é um carrinho de supermercado, né? Uma daquelas hastes de ônibus que você tem que segurar, onde o vírus fica e tem vírus que tem uma sobrevida muito grande. Muito grande, sim. E que o coronavírus não tem. Isso. Então, a gente tem que se preocupar, por enquanto, com os nossos vírus. Com certeza. Tem dois vírus no Brasil que estão matando muita gente, inclusive nos dias de hoje. O H1N1 e a gente não pode esquecer a dengue. Sim. A gente está vendo, andando de máscara, lavando a mão, mas deixa a água no nosso quintal criar. E essa é uma época propícia para eles, né? Porque com as chuvas, tudo, você pode controlar até o quintal. Mas quantas tampinhas tem por aí que abrigaram essa água de chuva e coisas pequenas que não vão ser limpas e um prato cheio. Com certeza. Calor e umidade. Vamos às perguntas. Então, nós abrimos aqui, doutor, porque tem muita gente interessada em perguntar. É a Renata Devec. Boa tarde. Tenho um câncer no pulmão e faço quimioterapia. Quais os cuidados que devo tomar? Então, ela é de São Paulo, capital. Sim. Então, a Renata, ela tem dois fatores de risco para ter alguma complicação caso venha a ter uma doença viral ao coronavírus. Ela tem uma doença no pulmão, que é o câncer, e faz quimioterapia. E até a gripe para ela, o H1N1, também é muito perigosa, né? Sim, sim, sim. Então, essas orientações vão ser para todos os tipos de vírus. A quimioterapia mexe na imunidade. Então, o que ela deve fazer? Lavar a mão toda hora, evitar situações que, infelizmente, tem alguém doente, tucino, resfriado, evitar aqueles ambientes e usar máscara. Então, se você está fazendo a quimioterapia, Renata, quando for na quimioterapia, quando for em algum lugar que tem muita gente, coloca a máscara, a máscara cirúrgica, simples. Não é vergonha nenhuma e muita gente já está usando. Com certeza. E no Brasil, a gente tem um preconceito de quem usa a máscara. No resto do mundo, todo mundo usa a máscara. Todo mundo usa. Então, sai na rua de máscara que acabam protegendo e chegou em casa, lava a mão, álcool gel na bolsa, toda hora, sempre bem-vindo. E qual tipo de máscara realmente funciona? Porque tem várias no mercado. Para quem é profissional da saúde e vai mexer com coronavírus, chama N95, que é uma máscara um pouco mais grossa. Então, isso daí, população geral não precisa usar. Agora, eu, população geral, qual máscara? Máscara cirúrgica. A máscara que vende na farmácia é a máscarazinha branca. A máscarazinha branca já é o suficiente para evitar o contágio com o coronavírus. Eu me lembro que uma vez eu viajei e eu cheguei no Panamá, fiquei assustada. Depois eu soube que era mais um surto desses de gripe. Estava todo mundo com máscara. É comum lá, né? É comum fora do Brasil. Tem alguma ameaça, todo mundo usa máscara. É cultural. Agora, aqui no Brasil, se alguém usa máscara... O outro fica rindo. É, a pessoa fica rindo, acha que ele que está com a doença, mas não. A máscara é para você se prevenir da doença. Tá. Então, use. Que se lasquem os outros. Use, né? Para se proteger. Aproveita o momento de carnaval e fala que você está fantasiado para o carnaval. Tá certo. E a gente vai colocar o seu nome em oração aqui, tá bom? Aliás, hoje é dia, dia 12. Todos os dias 12, você pode ligar para o 0300 210 12 e deixar o seu nome lá, que ele vai para os pés de Nossa Senhora na Missa das Seis. Então, ainda dá até tempo de fazer isso, tá bom? Vamos para a próxima. Fernanda Carmen. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde. Para você, Fernanda. Boa tarde. Toda a equipe. Quais são as doenças que o coronavírus pode causar? Ela é de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Ótima pergunta, Fernanda. Porque o coronavírus é um vírus. Então, ele pode causar doenças de via aérea superior, que parece muito um quadro de resfriado, coriza, dor de cabeça, um pouquinho de tosse. Isso em 80% dos casos. E aí, os 20% restantes, via aérea inferior. E o que mata, na verdade? É a via aérea inferior, que é a pneumonia. Então, o que mata o coronavírus? Quando ele pega o pulmão, faz pneumonia, faz insuficiência respiratória, atrapalha a sua troca gasosa, você tem que ir para a UTI e acaba matando. Quem já tomou vacina, ou se vacina contra pneumonia, está mais protegido até do coronavírus ou não adianta nada? Não adianta. É outra coisa. Mas quem toma vacina da influenza que tem no Brasil, vacina da gripe, pode se proteger da pneumonia, sim. Tá bom. Vamos à próxima. Elaine, boa tarde. Quais os cuidados que as pessoas com doenças crônicas devem ter? Este vírus é semelhante, ela pergunta aí, ao H1N1, Araranguá, Santa Catarina. Ei, linda Santa Catarina. Então, Elaine, os cuidados é o que eu falei. Tem que sair na rua, quando tiver contato com muita gente, de máscara, lavar a mão toda hora, higiene da tosse do espirro, que é colocar, se for tossir o braço e não a mão, porque senão você vai pegar em objetos. E o vírus, ele é assim, são duas famílias diferentes. O H1N1 é influenza, o coronavírus é da família Corona. Tem esse nome porque parece uma coroa o vírus. E o H1N1 é muito mais letal, é muito mais perigoso que o coronavírus. E o Covid quer dizer o quê? É uma sigla do coronavírus e o 19, que foi descoberto em 2019. Em 2019. Apesar de se chamar coronavírus, existem vários tipos de coronavírus. Então, eles conseguiram isolar de acordo com o DNA. E deram esse nomezinho pra ele. Agora, qual a sua recomendação final, então, para o público que está assistindo aqui o Santa Receita, em relação a uma doença que, felizmente, ainda não chegou no hemisfério sul? Isso aí, pessoal. Então, assim, o momento é de cautela. Vamos evitar de passar fake news. Então, se você recebe um vídeo de chinês caindo no chão, isso o coronavírus não dá. Se você recebe vírus de tratamentos milagrosos contra o coronavírus, não existe ainda. Então, o momento é de cautela. Não chegou no Brasil. Pode chegar? Pode ser que chegue. Mas antes da gente se preocupar com os problemas lá fora, vamos se preocupar com os problemas aqui dentro. Vamos vacinar contra influência, vamos tirar água parada pra não dar dengue. E se chegar, lavar bem a mão, álcool gel e proteção com máscara, tá bom? Calma, que o momento é de calma. Não precisamos ficar desesperados. E, pelo amor de Deus, sem preconceito aos chineses que colaboram muito com esse país também, sempre colaboraram com suas presenças, não é? Muito bem, lembrado. Então, vamos deixar aqui o contato do doutor José Roberto Magda Filho, muito elegante hoje em nosso programa, hein? Pneumologista do time Santa Receita, primeira participação nesse ano, né, doutor? Eu tava com saudade. Ó, 12 é o código diário, o telefone é 36326408 e no Instagram tem também artigos. artigos lá, né, no seu Instagram, é arroba jrmegda, como está aí no vídeo.